Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Agora vem pra perto, vem Vem meu amor, vem pra mim Me abraça, te vai já Me beija e me faz esquecer